Olha, gente, eu tô super... Ah, pronto, entrou. Eu já ia falando aqui nos bastidores. Gente, aqui, eu vou mostrar já, pera, que eu sou meio desconectada aqui. O meu livro, olha que danada. O livro de Ana, tá? Por quê? A gente vai conversar muito também sobre isso, né? O educar, educar com alimentos. Então, eu tô aqui com a Ana, com a Zoni, com a Adriana Bernat. O meu tem dedicatória. E elas são super parceiras também. Eu comecei, o nosso contato começou porque eu tenho um evento que, por enquanto, só faz sentido presencialmente, né? Que é sobre o pão, né? Pão. E aí, foi a primeira vez que a gente entrou em super contato. Não vou falar muito porque elas têm um trabalho maravilhoso que eu quero que elas apresentem. Mas eu já queria agradecer muito a Ana, a Adriana, por terem aceito mais uma vez o nosso convite. Bem-vindas à Semana Acordar. E deixo com vocês agora a palavra. E vamos nos deliciar com essa... com todo esse conhecimento das duas. Muito obrigada, Vió. Beijo. Vamos lá. E que a gratidão flua aqui conosco, né? Pra darmos o nosso melhor. Eu e a Adriana Werneck, a minha parceirinha aí de muitos momentos privilegiados e maravilhosos. Muito obrigada, Adriana, de estar também conosco. E eu começo falando... Da onde eu estou falando? Olha aqui, gente. Nós estamos numa escola de gastronomia que tem Páscoa, né? Que nós estamos aí em plena movimentação de Páscoa. E eu gostaria de agradecer mais uma vez a Uma Paz. Na coordenação da Helena Quintana. Que realmente, como já disse na abertura, né? Faz acontecer. Isso que é maravilhoso e nos instiga aí pra realmente apresentar um pouquinho de todo o trabalho lindo que a gente faz com relação a educar com alimentos. E educar com alimentos trazendo junto qual o sentido desse alimento pra estar no nosso prato. Quem foi responsável por ele, né? Então, a gente pega na mão desses agricultores e desses artesões e vamos juntos aí pra mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Eu tenho um PowerPoint, por isso que eu vou trabalhar de mãos dadas com o Daniel. Que vai passar assim... Cada vez que eu faço isso, ele vai passar bem rapidamente. Porque eu sou uma exagerada. Se eu não tiver assim 50, 70 slides juntos, eu não sou a educadora alimentar. Então, vamos lá, Daniel. Eu tenho, então, por formação, como professora, que muito me orgulha mesmo, né? Aí, na semana, nós vamos falar o nosso tema Slow Food Brasil. Onde, realmente, nós fazemos acontecer muitas atividades e acreditamos nesse trabalho mundial que já já a gente fala com vocês. Nós temos o tema Sabor e Saber. Inclusive, até o nome da minha escola, né? E que a gente faz acontecer mesmo com muita coisa linda, com esse sabor de saber, com alimentos bons, limpos e justos. E isso é fundamental saber. Então, da onde que eu falo, a gente... Daniel, a cada vez que eu faço assim, você passa rapidamente? Então, eu sou aí professora com muito orgulho, pedagoga. Tenho um mestrado em gerontologia, doutora em educação. Só para sintonizar, quem está falando com vocês? Quem fala? Essa mulher tão maluca que vai apresentar algumas atividades com uma busca sempre pelo saber, né? E com cursos, então, do exterior e aí, principalmente, na área de gastronomia. Depois, nós temos esse trabalho, então, de coordenação pedagógica aqui, em palestrante nacional e internacional, pesquisadora, escritora aí de vez em quando, né? Pesquisadora da PUC, e da onde a gente fala? A nossa voz também vem daí, de outros pesquisadores, de outros autores. Por exemplo, de Ivani Fazenda, que é a minha mestra madrinha orientadora. Diana Varela também, que está conosco em outras pesquisas de movimento do INTRA na Universidade Paulista, na UNIP. E é aí que nós falamos, é aí que nós nos alimentamos, é aí que nós temos a fonte, né? E somos aí com trabalho bem especial como voluntária, com várias entidades. Uma delas é o Slow Food, cozinheiro sem fronteira, conselheira, então, no Conselho de São Bernardo do Campo, na Fundação Criança, somos conselheira também, no Contur, que é de turismo. Nós somos conselheira no Conselho de Alimentação Escolar do município de São Paulo. Eu nem divulguei, mas já somos, já teve a eleição e já fui eleita para a gestão 2021 e 2005. Olha que delícia, Helena! Olha só quanta coisa a gente vai navegando e o pouco que sabemos, junto, né, fazemos isso acontecer, né? E aí, principalmente, com realização de festivais de Cambuci e de outras coisas também que acabamos acontecendo com trabalhos voluntários junto aos idosos, a creche, enfim, que a gente vai mostrar um pouquinho dessa experiência. E eu começo falando, então, do nosso Slow Food, né? Brasil, da onde surgiu esse Slow Food, que é uma organização internacional que está em mais de 160 países. Olha, ela foi fundada em 1989, com, inclusive, ainda vivo, com muita ação, com muita lucidez, e, principalmente, desse momento aí que estamos vivendo o nosso mestre, Carlo Petrini, e que, realmente, quem não conhece, vale a pena pesquisar e conhecer um pouquinho dessa figura especial e sonhador, e que nos faz sonhar com ele, fazer, principalmente, as nossas práticas, né? O movimento Slow Food, ele realmente vê essa conexão, pode ser o próximo, por favor, desse alimento, dessa ecogastronomia, que a Adriana usa muito isso, e ela vai falar bem especial para você, com um jeitinho aí de consciência e de práticas, que ela também pratica isso de responsabilidade, né, do prato ao planeta. Nós temos a Leila Dê, também, que tem um trabalho lindo com os orgânicos, que a gente, somos parceiros, estamos juntas aí em vários trabalhos belíssimos. E, na rede hoje, Slow Food, acabamos aí por registrar, inclusive, um estatuto fortificando comunidades. E o que é comunidades? Eu vou falar um pouquinho da minha, mas eu vou deixar para esse tema, comunidades em especial, a Adriana vem em seguida falando para vocês. A nossa comunidade, o próximo, por favor, são temas relacionados sempre à gastronomia, à alimentação, e ao nosso planeta como um todo, né? Desde história, cultura, antropologia, psicologia, está tudo envolvido, está tudo num grande guarda-chuva, com esse alimento, com esse sentido do alimento. E, nessa parte, eu vou me deter à educação. Vocês vão ver que o que eu mostro do meu trabalho é junto à educação, principalmente à educação do gosto. Então, nós vamos para a feira gastronômica, já já mostro uns retratos para vocês. Nós vamos para as escolas, né, aí do nosso dia a dia, que nós temos um trabalho lindo com as crianças. Vamos para congressos nacionais, internacionais, e falamos, e realmente, de toda essa parte ambiental, cultural e gastronômica. O objetivo é justamente isso, é refletir, reflexão do meu ser junto ao alimento. Que importância eu dou a esse alimento, né? Então, eu tenho de entender nele, eu tenho de saber, não é o sabor? Que delícia, né? Eu estou assando um bolo, mas o bolo não ficava pronto? Um bolo com cambuci? Mas vamos ver se até o final está assado esse bolo para eu mostrar, para mostrar o sentido que tem de, realmente, a gente usar as nossas frutas e de desafiar o nosso paladar e o nosso sabor. Então, é essa transmissão de desafio, de conhecer aonde você está. Você conhece os seus biomas? Você sabe que tem cinco biomas? Já já nós vamos falar um pouquinho dele. O que é essa natureza que nos cerca, né? E que nos dá tanta fartura de frutas? O Brasil é riquíssimo, né? Tantos hábitos e costumes. Então, é isso que nós vamos falar. Então, eu vou falar da minha de educação e a Adriana. Olha aí as nossas visitas à horta. Bem rapidinho agora, Daniel, por favor. E a gente trabalha e dá uma paradinha aí. Olha aí, com os nossos biomas, como eu falei, né? Os cinco biomas. Eu gostaria até de apresentá-los com muito carinho e as nossas comunidades. Mas, qualquer hora, vamos combinar com o Helena e a gente vai fazer uma divulgação especial desse trabalho encantador de uma leva de pessoas que acontece no Brasil e acontece no mundo para a preservação da sua biodiversidade, né? Da sua herança alimentar, do seu povo, né? Das suas características peculiares de cada região. E o Brasil tem cinco regiões, são únicos, né? Gente, a Amazônia é única, o Cerrado é único. E tem, o nosso povo é muito lindo. O Pantanal, quanta gente, né? Não é só jacaré, né? Não é só mata. Que coisa maravilhosa é o nosso bioma. Muito bem. Aí, nós temos o próximo que nós falamos, inclusive, dessa pesquisa da biodiversidade. Olha, existem... O Brasil é um país mais bem informado da sua biodiversidade, né? Então, é você que precisa ir lá. E hoje está muito mais fácil pesquisar. Nós temos pesquisa desde 2013. Por isso que a gente pode afirmar isso, viu? O pessoal acha que não, mas é você. Então, vamos pesquisar e vamos buscar. Você vai ver que coisa muito especial. E no site de Slow Food Brasil, você com certeza vai encontrar muita dessas informações. Aqui nós falamos, então, das nossas frutas nativas, né? Eu tenho aqui comigo até o meu... Alguma coisa que nós vamos falar. Eu tenho um suco. Pena que online não dá. Um suco de cambuci, que agora está em plena safra, né? Mas, para isso, gente, nós vamos falar que é o mais próximo, que é da Mata Atlântica. E é daí, atenção, que é daí que hoje não tem pão e nem suco de cambuci, né? E nem... Olha aqui da Amazônia, não é verdade? E nem de açaí, que realmente a Amazônia é única. Quem não conhece, tem de conhecer... Não pode morrer sem isso, né? Realmente, a Amazônia é algo único e exclusivo de paladares, sabores, de gente, de cultura. Olha, eu quando estive lá e já fui por três vezes, é muito encantador. Vamos lá. Aí eu só vou passar rapidamente pelos biomas. Tem o Cerrado, né? Cagaita, já provou Cagaita? Já provou umbu? Nossa, nós temos geleia de umbu. Deliciosa, gente, que quem não conhece, tem aqui em São Paulo, em alguns locais. É só entrar no site que você, do Slow Food Brasil, que você vai ter esse tipo de informação. Vamos ligar pra gente também. O próximo, tem o Pampa também, né? Olha lá, na parte do Pampa, a gente tem o Pinhão, né? Que a gente realmente tem uma época, ele é fazional, uma época do ano. Mas existem hoje, na gastronomia, muitos pratos e muita história e muita cultura. Como é linda a Araucária, né? Ela realmente é encantadora, como árvore e tudo que nos dá. Próximo, eu já ia mudar o slide. E aí nós falamos do Jatobá, né? Nossa, nós tivemos um professor, o professor Jean, Jean, que foi o nosso parceiro aqui, que ele mora no Cerrado também, e veio aqui dar uma aula de Jatobá pras nossas crianças. Foi incrível. E, professor, o que ficou de você? Jatobá tem cheiro de chulé, mas a verdade, nutricionalmente falando, é riquíssimo, gente, em potássio e nutrientes. A merenda, inclusive, dessa região, ele faz parte da merenda escolar lá. Assim como eu falei, né? Aqui na nossa merenda, você tem 30% dele de obrigatoriedade em lei de ser produtos orgânicos. E um deles é o Jatobá. Não na nossa, que já é mais difícil. A nossa, nós temos outros orgânicos. São Paulo, eu digo São Paulo. Desculpe, eu falo de São Paulo. O próximo, por favor. Eu sou apaixonada. Se deixar, eu fico falando do Jatobá. Nós vamos falar mais particularmente, realmente, da nossa mata atlântica, né? Dessa nossa riquíssima mata atlântica, que vale a pena conhecer a uvaia, a cabeludinha, né? E aqui a gente tem algumas geleias, inclusive. Essa é de cambuci e de... Faz isso ou não, Ana? Você está aí longe, nem mostrando isso. A pessoa está no igual. Vamos lá. E aí, nós passamos um pouquinho deste nosso cambuci, que estamos falando. Mas para onde que nós vamos encontrar tudo isto registrado para realmente preservar esses sabores? O que é a Arca do Gosto? É uma arca mundialmente. O Brasil tem a nossa, o Japão tem a deles, a Europa tem a deles, né? E, particularmente, a nossa Arca do Gosto está riquíssima. Tem muita coisa registrada. E que vale a pena. Tem o peixe-boi até o nosso fruto e separado, inclusive, por biomas também. Dá uma olhadinha lá. E eu quero compartilhar com vocês, para falar melhor, nada melhor do que uma imagem e um filme muito bem feito, de que o Daniel já preparou para a gente, da Arca do Gosto. Vamos dar uma olhadinha? Daniel, posso contar contigo? Vamos colocar a Arca do Gosto. O que é essa Arca do Gosto? Tudo bem aí, Daniel? Sim. Eu acho que ele achou o vídeo lá. Espera aí. Achou o vídeo? Se não, a gente está... Já, já. É Daniel, né? Não é qualquer pessoa. Muito bem. Produtos, hábitos da almoleativa. Como um dilúvio, agricultura industrial, homologação dos sabores e um mercado cada vez mais globalizado estão acabando com os alimentos e os sabores que as comunidades compartilharam durante séculos, modificando inexoravelmente a nossa comida. A banana, por exemplo, é uma das frutas mais antigas e utilizadas do mundo. Há centenas de variedades, mais de 96% do mercado internacional é da variedade Cavendish. Um fungo está agora dizimando os cultivos e, segundo pesquisadores, as bananas poderiam desaparecer em apenas 10 anos. A erosão da biodiversidade está tornando todo o sistema mais frágil. Com a sua preservação, o contrário, seria possível obter variedades mais resistentes às doenças. Precisamos fazer alguma coisa antes que seja tarde demais. Para salvar esse patrimônio, o Slow Food construiu uma nova Arca. A Arca do Gosto é um catálogo que recebe alimentos do mundo inteiro. Cultivos e sabores que a homologação está ameaçando, nos deixando mais pobres e mais sozinhos. Todos podemos fazer com que a Arca do Gosto cresça, indicando um alimento a ser preservado. Podemos indicar espécies e variedades vegetais cultivadas e raças animais domesticadas, como o alho vermelho de Núbia na Sicília ou o porco mangalista em risco de extinção na Europa Oriental. Mas há também produtos selvagens, se houver técnicas tradicionais para sua colheita ou processamento. O mumbu que cresce no semiárido brasileiro. Há também produtos processados que foram criados ao longo dos séculos para preservar vegetais, leite e carne. Na Arca, por exemplo, já embarcou o iogurte com cinza dos Bocot, do Quênia, e o queijo do Yaqui, do Tibê. Podemos procurá-los na nossa memória, na bagagem das nossas experiências, folheando os livros de gastronomia, falando com especialistas, pedindo a cozinheiros, espiando as plantas de uma horta e bancas de uma feira, até quando estamos viajando. Não basta um livro ou uma informação encontrada na internet. Precisamos ver, tocar, cheirar, provar os produtos. Precisamos descrever o aspecto do produto que queremos salvar. Sua consistência, sabor, aroma. E se não gostarmos do seu sabor, antes de descartar o produto, por essa razão, devemos lembrar que cada comunidade tem suas preferências. Sua cultura. Podemos também apresentar os aspectos culturais do alimento que queremos salvar. É preparados nos dias de festa? Faz parte das lembranças dos idosos? Aparecem lendas, contos, provérbios, músicas daquela determinada região? Todos os produtos da Arca são artesanais e realizados em pequenas quantidades. A sua qualidade depende da destreza, da habilidade, das técnicas tradicionais. Podemos indicar para a Arca todos os alimentos que correm o risco de desaparecer. Às vezes, o número de animais de uma raça está se reduzindo drasticamente. Ou existem poucos agricultores que sabem cultivar o tipo de hortaliça. Em outros casos, um produto pode ainda estar presente nas tradições familiares, mas já não se encontra mais à venda. Embarcá-lo na Arca significa transformá-lo em elemento de orgulho para a comunidade. Todos podem consultar o catálogo da Arca do Gosto e fazer algo concreto. Todos podem procurar, comer, preservar, divulgar esses produtos antes que seja tarde demais. Nos ajude você também. Esse vídeo é muito legal, né? Eu só fico preocupada com essa história da banana. Banana, extinção? Não. Como assim? A pessoa aqui não existe sem banana. E quando vai? E quando vai para... Daniel, muito obrigada. Belíssimo, viu? No tempo certo. E só mostrar e compartilhar com vocês que foi embarcado aí em 2010... Nem sei se em 2010, 2012, na Arca Internacional, lá na Itália, na sede, né? Porque a sede é Embra do Slow Food. E nós trouxemos o certificado aqui do quê, minha gente? Com muito orgulho. Olha só. Na Arca do Brasil, mostrando o Brasil. Porque cada país levava o seu. Olha aqui, lá vai o camucié. Olha a Adriana dando risada, né? Aê, obrigada, Adri, obrigada. Nós temos aqui, inclusive, um livro de registro dos nossos frutos, né? E aí, o nosso camuci. Demais, né? Muito bacana. E muito emocionante. Por isso, o mandorinha só não faz verão, né, Adriana? Exatamente, Aninha. Não temos como deixar, né? De dizer que existe aqui, ó, catalogado o nosso livro, né? De... Dessa maravilhosa Arca. Já temos. Mas, peraí, onde que tem esse livro? No próprio site. Tem no site, né? No site do Slow Food Brasil, você encontra o livro, a venda do livro. Inclusive, a venda online. E esse tá autografado pelo Carlo Petrini. Ô, meu Deus! É, 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 é belíssimo, emocionante. Inclusive, quando foi que foi a abertura aqui, né? Foi muito especial, muito lindo. E disso, a gente tem documentos também de vídeos dentro do próprio Slow Food, né? A gente tem no site vários vídeos também que mostram. Posso continuar mais um pouquinho mostrando as nossas vivências? Obrigada, Adri. Muito obrigada. Vá bem, vem no... Estamos em gratidão. Ela abriu a nossa... O nosso momento em gratidão, né? Não foi isso? Só bênçãos. Muito bom. Bom, então, Daniel, eu conto com você de novo com o nosso... A nossa PowerPoint, por gentileza. Obrigada. E aí, a gente tem pra isso programas, né? Tanto, principalmente, nós temos a Rota do Cambuci, que é o Movimento Social e Ambiental. Nós temos também a UP Cambuci, que é uma organização, uma outra... Tipo, uma associação e organização que segue aí no mesmo objetivo de divulgar a Mata Atlântica, de divulgar, assim como nós temos a Pescadora, que é onde nós vamos. Hoje, eu até a convidei pra estar conosco. O pessoal nosso do Artesanato, maravilhoso. O nosso pessoal do Balcear, que está sempre junto. E cada um desses... É que é incrível, Helena. Eu quero mostrar tudo. Ninguém você mandou deixar você aqui, ó. Ela é feita, o Balcear, ela é feita com uma cerâmica, com folhas e tudo da natureza da Mata Atlântica. Então, tem louças, né? Essas cerâmicas, louças não, as cerâmicas maravilhosas. E quem pinta são pescadoras que, na hora aqui do defeso, ou mesmo quando termina a jornada, porque quem pesca vai muito cedinho, elas têm o Balcear, aí que são artesãs, e tem também, eu convido vocês pra clicarem lá e conhecerem também um pouquinho. E eu me refiro à pescadora aqui da represa Billings, né? Que tem passeios turísticos aqui, vinculado, inclusive, ao turismo de São Bernardo do Campo, né? Vamos lá, gente. Mas o objetivo dessa, da Rota do Cambuci, antes de passar esse aí, é essas feiras, que eu vou mostrar alguns vídeos pra vocês, comercializarem, né? Volta um só, Daniel, por favor. E aí, essa união desses pequenos produtores e de comercializar o fruto e também de resgatar e recuperar todo esse meio ambiente que constantemente está implantando isso. O Instituto Auá, realmente, essa parte toda de frutos da Mata Atlântica, Há uma distribuição muito grande para hotéis, restaurantes, e apoia também todos esses pequenos agricultores e artesões, né? E aí, a gente realmente trabalha nessas feiras, que eu já vou mostrar, inclusive, as versões e atividades pra vocês, tá? Nós temos, junto, não podia deixar de colar aqui, citar, tanto eu como a Adriana Werneck, essa, eu falo sempre errado seu sobrenome italiano, Bela, a gente trabalha de mãos juntas, gente, como que trabalhamos? Com o Guia da Alimentação da População Brasileira e Arca do Gosto, não existe isso, é lindo, você olha, o Guia, ele tem por regiões, ele tem por biomas, como é o prato nosso, eu tinha isso, eu até tirei, porque ficava muito longo, né? Os meus vídeos, mas vamos para o próximo? Então, é justamente o cuidar desse alimento na sua mesa. Esse alimento, inclusive, esse alimento, lá vai a professora falando, né? Esse alimento natural, o alimento realmente in natura. Quanto você come de banana, né? Como você começou o seu dia, eu já comi uma banana hoje, a Helena, eu acredito que com certeza, ela não comeu, eu já comi. E aí, gente, esse alimento natural, esse café da manhã, essa valorização do nosso comer, esse despertar nosso, esse acordar, nutridos e bem nutridos. Então, a melhor refeição do dia minha é o meu café da manhã. E cuidar bastante com esses alimentos aí processados, né? Não preciso mostrar, porque vocês veem melhor ali. E os processados, que são os lácteos, o queijo, enfim, o nosso leite. E muito, muito cuidado com alguma coisa que a gente realmente consome e não sabe o que é. Então, na hora, eu pego um fruto, né? Um fruto natural, ou eu pego um saquinho. O que tem nesse saquinho? Então, esse é ultraprocessado. Quando eu consigo olhar, que ingredientes tem? Gente, eu não me identifico, não conheço. Só o açúcar que eu conheço, mas outras coisas eu não conheço nada. Tudo coisas químicas. Então, muito cuidado com o que você ingere no seu dia, na sua saúde, com relação aos ultraprocessados, né? Muito cuidado aí com o que você consome, da onde vem. Então, esse nosso arroz, feijão, essas frutas, essas nossas castanhas, né? Realmente faz a diferença no nosso dia a dia, sabe, gente? O próximo. E aí a gente já começa com as nossas... Mostrando, então, as nossas feiras. Aqui é uma feira do Cambuci, o primeiro festival do Cambuci, que eu sou, inclusive, co-realizadora. Nós temos as nossas oficinas do gosto. Só mostrar rapidamente. Então, esses festivais, que eu acabei de falar da Rota do Cambuci, com a Up Cambuci, acontece com grande música, né? Aqui é São Bernardo, mas em mais de 14 municípios, só com degustações. Olha que coisa boa. E isso realmente traz a pessoa para a sua cultura. Traz, olha, porque a minha avó tomava cachaça com o Cambuci. Eu estou falando aqui do Festival do Cambuci. Mas também, olha aí, nós vamos na feira e fazemos, pegamos os alimentos. Que disso a Adriana vai falar coisas belíssimas para vocês com relação a isso. A utilização total dos alimentos. O que seria lixo? Olha o saco de lixo aí, ó. O que seria lixo? Nós transformamos numa sopa maravilhosa. E isso é uma ação difícil, porque precisa ter muita higiene. Então, a gente cuida dela um mês antes com muito cuidado. Mas realmente é feita sempre com muito sucesso. Então, são as feiras, né? Essa alimentação total que a gente cozinha dentro da feira. O próximo, por favor. Olha aí que riqueza com os nossos. Isso tudo seria lixo. E nós transformamos em alimento, saladas, arroz, risotos, né? Maravilhoso. Sempre trabalho voluntário. Nós tivemos um dos primeiros, diz Cuxepa, aqui nós temos o nosso Alex Atala com o Ata, né? Que é um grande chefe e que realmente comunga desses nossos princípios. O próximo dos nossos princípios. Olha lá nós na horta. Olha lá nós na Billings de novo, né? Que educação que a gente pode levar para esse pesqueiro, num pesqueiro. Olha aí, gente. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, a gente tem a nossa horta aqui à frente da nossa escola. Eu que pretendia começar lá. Aí, o meu, eu tenho um anjo da guarda aqui comigo. O Carlos falou, olha, eu, doutora, eu acho melhor a senhora não ficar aí no seu cantinho para não dar nenhuma zebra e passar por... Então, nós estamos aqui, mas à frente nós recebemos com muita coisa verde, muita horta e muita coisa especial. A mandioca. Nós temos um GT, um grupo de estudo, que trabalhamos a mandioca com produtores. Olha que privilégio. E o que eu aprendo com esses produtores? E aí, a gente multiplica para essas crianças aqui na escola. Olha, se não é apaixonante, encantador. Aqui nós temos uma dentista também, num dia do Terra Madre. Vamos lá, só para mostrar. Tem bastante coisa. Ah, dá uma paradinha. Aqui é um trabalho que eu faço também, inclusive no conselho escolar. Eu estou em nome do Cozinheiro Sem Fronteiras, né? Onde a gente faz aí convênio com muitas entidades nacionais e internacionais. Nós vamos dar, inclusive, palestras. E nessas palestras, sempre junto com jantares, com verba arrecadada. Nosso trabalho é voluntário, mas fazemos jantares. Isso, chefes, aqui nós temos, olha, da Argentina, do Uruguai, de Mendonça, que eu tenho até um convênio, a minha escola com Mendonça. Nós temos, sem contar no Brasil, né? Esse trabalho de, olha como é rico. E eu falo assim, o trabalho voluntário, mas olha quanto eu aprendo, né? Olha quanto eu me alimento e me enriqueço. Da onde eu falo, não é? Então, essas pessoas que realmente acreditam que quanto mais a gente dá, mais a gente aprende. Então, Cozinheiro Sem Fronteiras, realmente é muito especial. Aqui eu deixei para falar do nosso Festival da Gastronomia, que hoje tem um outro nome orgânico, né? E da nossa Leila D, que eu faço questão. E Jamie Oliver, que eu também me reverencio. Aqui, o trabalho intergeracional, em que a gente traz o idoso, traz a criança e nós fazemos as oficinas. Isso, gente, para multiplicar a riqueza e a diversidade. Aqui dentro de um clube, nós trabalhamos no nosso grupo do Intra, que eu falei da orientadora Ana Varela, a palavra gentileza. Nós temos um grupo de estudo de gentileza, nós temos um núcleo de gentileza dentro da Universidade Paulista, da UNIP. Então, aqui nós fizemos um clube atlético, aqui, e fizemos um nhoque de mandioca, com molho de cambuci. Olha, grandes experiências e grandes vivências. Aqui, o trabalho interdisciplinar, que aí entra também a doutora Ivane Fazenda, a minha orientadora, com crianças, com médicos, com nutricionistas. Eu tenho trabalhos lindos com uma nutricionista encantadora, que eu gostaria que vocês conhecessem, doutora Gislene Rocha, com trabalho aí alimentar, de consciência alimentar, né? E que eu também aprendo muito. E aí, gente, a gente passaria o dia todo aqui, olha, aqui é no Ibirapuera, aqui é na Água Branca, na Prefeitura, o outro. A nossa... Só para passar rapidamente, aqui, os nossos festivais, os nossos produtos, nossos concursos, nós fazemos também concursos de frutos. Olha, a Helena já está cansada. A comida pode passar rápido. Passa rápido, por favor. Olha, eu também já dou o meu aqui também. Vamos abanar aqui. Olha o meu, o meu é natural. Olha que lindo. Olha, essa vassourinha, eu sou apaixonada por ela. Eu te falei. Eu peguei num congresso que eu fui fazer lá em Natal. Eu sei, você levou na uma paz. Eu fiquei apaixonada por ela. Vamos lá, minha gente. E aí, eu gostaria, aqui em nossas viagens internacionais, a Adriana também está aqui conosco, na Itália, com o jatobá dela, daqui a pouco ela vai falar. Eu já deixo você falar. Rapidinho, eu só quero colocar a última frase. Aqui é o nosso livro e a proposta de uma educação e de uma matriz curricular, gente. Desde as primeiras infâncias até o superior, até o pós-graduação. Isso o médico precisa saber cozinhar, porque senão não tem o mesmo sabor, o mesmo aroma e as mesmas coisas. Então, essa é a nossa proposta como educadora. Eu só queria deixar, finalizar com o nosso acordar. Pode passar o próximo. E esse acordar, dá uma paradinha aí. Olha aí, nessa pandemia, olha aí se você se identifica. O que está acontecendo? Minha gente, o sabor. Ai, que delícia o meu iFood, meu Deus do céu. Está na hora do almoço, ó. Sabor é a própria evolução do homem em descobrir nos alimentos a arte e o prazer em comê-lo. Ai, que delícia. Porém, nós temos o saber. Gente, muito cuidado. Olha aí. Deveria ser um ato contínuo de aquisição e revisão, de conhecimento e crescimento constante, principalmente para a sua saúde. Agora, o nosso acordar. Acordar no próximo. Acordar 2021. Eu peço licença para ler com vocês. Acordar para você. Nem deu para preparar uma coisa mais colorida e bonita, mas importante. Ficar no seu coração. Acordar para dizer para você que a pessoa, você é a pessoa mais importante deste mundo. Acordar para a sua vida, para as suas escolhas. A escolha é sempre sua. Gente, a escolha não adianta culpar o outro. A escolha é sua. Eu escolhi comer o meu fast food, calor, aquele bacon. Pode comer, mas não diariamente. Olha as escolhas, não é verdade? Então, viva esse presente. A alimentação, acordar para a sua alimentação, que vai nutrir o seu corpo, o seu sistema imunológico. Não é isso, Helena? A gente fala toda hora. Escuta, como é que está o seu sistema imunológico? Como é que você vai pegar essa gripe? Então, é esse acordar. Acordar principalmente a sua alimentação. Acordar para o seu exercício físico, né? Que delícia, gente, o nosso exercício físico. Acordar para o seu exercício espiritual, para a sua casa do sagrado. Aonde é essa sua casa do sagrado? Você tem uma casa do sagrado? A minha eu tenho. E a minha eu tenho de joelhos. Agradecendo e gratidão pela minha vida. E por todas essas pessoas que me ensinam. Aqui é um grande aprendizado. Nossa, eu fiquei encantada com as palestras anteriores, né? De arquitetura. Que mundo! Eu só sei que nada sei, não é? Helena do céu! Que maravilha! Obrigada pela oportunidade de aprender como a alma faz. É isso, gente. Então, fortaleça o seu coração com coisas positivas. Se ame, gente. Escute seu corpo. E é isso. Eu gostaria de colocar o último slide. Que esse acordar vai longe. E aí, de você acordar para esse... Próximo, Daniel. Aí. Aqui eu tenho os meus contatos. Fiquem à vontade. Aí, para nos ligarem. E a gente trocar algum saber e alguma ideia. E aprender também com quem gosta desse tema, né? E me coloco à disposição, então, de vocês. O meu muito obrigado. Olha, Ana, é essa coisa mesmo. Ela é ligada no 440, talvez, não sei. E eu acho ótimo. Já deu aqui o meu tempo. Ela dá um ritmo ótimo. E aí, eu adorei que você fecha essa parte sua com a frase da Clarice, né? Lyspector, que é O melhor de mim é aquilo que ainda não sei. Eu também, quando faço esses eventos, porque eu quero aprender, porque eu falo, se não vier ninguém, eu estou lá. Eu estou aprendendo. Então, olha, Ana, superobrigada. E eu quero ouvir a Adriana agora, né? Também maravilhosa. Maravilhosa. Vamos lá. Vamos lá, gente. Nossa, é um prazer, né? Estar nesse... Mais uma vez aqui, como a Ana disse, dar uma paz junto a você, Helena, que tem sempre esses projetos maravilhosos, que nos dá e abre as portas para o conhecimento. Aprender é sempre uma bênção dessa caminhada, dessa jornada da nossa vida. Assim, a gente compartilha de alimentos, de coisas boas, para não nutrir o corpo e a alma, com certeza. Então, eu acredito. E eu estou me apresentando. Eu sou a Adriana Vernatti, ecochefe. Fiz a gastronomia no Senac e fui logo abençoada em conhecer o movimento Slow Food. E começando a participar aí de uma ação linda que durou aí cinco anos, que foi o chefe na feira, na feira do Ibirapuera, onde a gente fomentava a agricultura orgânica. As pessoas não tinham muito a noção, né? Do que era aquela feira, que nessa região da Zona Sul, até então nós tínhamos lá uma feira bem bacana no Parque da Água Branca. Então, a gente queria trazer mais pessoas para conhecer essa feira. E essa ação chefe na feira era exatamente para convidar chefes, amigo, a Ana, que linda, participou, quanto outros maravilhosos amigos e chefes. Olha, estamos até para fazer um livro desse chefe, essa ação chefe na feira. Tantas receitas, onde nós fazíamos, né? Prezava pela sazonalidade dos alimentos, entender que cada coisa tem seu tempo, entender sobre essa biodiversidade maravilhosa, né? Nós temos e poucas pessoas sabem aproveitar várias espécies de banana. Então, por exemplo, a banana, como a gente viu no vídeo. E é sempre muito curioso, né? Fazer receitas. Falar, puxa, fica bom esse caminho, né? Perfeito, maravilhoso. Então, essa ação foi uma ação aí que iniciou em 2012 e se finalizou em 2015, em 2016, nessa feira do Ibirapuera. Não conseguimos fazer outras versões, mas ela está aí. Um dia desses, a gente consegue fazer ela voltar novamente. E, claro, sempre falando também do movimento do Slow Food, que fala do alimento bom, né? O pessoal falando bom, oriundo aí da sabedoria de quem produz e que deve ser limpo, né? Respeitando aí de onde nasce, pensando na saúde de quem produz e de quem consome também. E justo, pois é solidário com quem trabalha, conhece o valor da tradição e a riqueza da biodiversidade. Então, é isso aí que a gente pensa, no bom, limpo e justo, né? Que é esse slogan do movimento tão maravilhoso. A Ana falou tanto e é exatamente isso. Então, como que nós pensamos nesse acordar para a nossa saúde, se a gente pede vacina, se está só nos remédios. Nossos alimentos são tão maravilhosos, estão ali, esse despertar de fato, para o que eu estou comendo, quem é que produz tudo isso para chegar até mim. E é o nosso melhor combustível, né? A gente pensa lá no carro, ah, eu quero dar um super combustível no meu carro, mas esquece, né? Do que está se colocando para não consumir, né? Então, não pensa, poxa, eu vou num fast food e está ótimo, eu estou bem satisfeito, mas estamos bem nutridos? Aí é a pergunta, né? Você está satisfeito do quê? Se a gente não puder estar nutrido, aí não vale nada. Nosso corpo tem que estar nutrido. Nutrido, como eu comecei falando, o corpo e a alma, né? A gente tem que nutrir com os bons valores. Então, é um momento muito de reflexão, né? Do que está acontecendo no nosso planeta. Então, isso veio para a gente despertar. E os verdes tons, né? Esse país é tão abençoado. Assim, o planeta é tão abençoado. O ontem de adra água, né? Dessa consciência. O que eu estou plantando, né? Então, quando a gente pensa em... Ah, tudo bem. Qual o problema de agrotóxico? O que é orgânico? As pessoas, às vezes, falam, né? Gente, mais do que tudo é a água. Sem a água, não tem vida. Né? Então, é isso. Então, eu vou falar, então, das novas comunidades, né? O Slow Food... Ah, por favor. Está de cara nova, né, Nini? Temos um site lindo. E aí, a gente tem uma rede para o mundo inteiro, de mais de 60 países nesse planeta maravilhoso. Todos se cotizando, né? Nessa mesma energia do que... Vêm aí as agriculturas. A gente tem um projeto... O Slow Food tem um projeto que começou com mil hortas na África e, de repente, foi para 10 mil hortas na África. Pensando, toda a terra, né? Olha aí. A mãe natureza, mãe terra-madre, que a gente tem até um dia para comemorar, né? Em 10 de dezembro. É uma semana que... Pensem em... Que tudo que a gente planta, em cada lugar... Por isso que a gente falou aqui da biodiversidade. Ainda temos algum tempo. Falar, então, que é esse movimento, que a gente tem essa rede linda. e quem quiser vir participar... Então, eu falo da sua comunidade. Da sua comunidade. Todo nome, claro. Está aqui, ó. Então, temos agora uma nova comunidade, né? Do qual eu faço parte. Cultura no Prato SP. Trazendo pessoas que pensam aí na cultura. Cada comunidade, né, Ana? Tem algo peculiar, assim. Então, é bacana procurar o que cada uma tenha que te faz tocar o coração. Que você queira fazer parte. E aí, a nossa parte da cultura, qual que é? Pensar que temos... Cozinha dos imigrantes. Pensando nos imigrantes aí que vem para o nosso Brasil. Então, hoje a gente tem uma ação chamada... Ação da coleta ao prato. Que acontece na feira do Ibirapuera. Os produtores lá de orgânicos, eles doam alguns insumos, que seria, como a Ana falou, a Xepa. E a gente recolhe todos esses insumos aos sábados. E levamos até a casa de acolhida dos imigrantes, Cefras. Porque lá eles acolhem algumas pessoas que chegam. E é uma forma de alimentar essas pessoas, com essas doações maravilhosas. Que esses produtores, esses feirantes estão aí. A gente tem uma... Já tem uma energia ali, né? Desde o começo, chefe da feira, que eu falo com eles. Então, eu falo que é uma benção receber todos esses alimentos maravilhosos e poder doar para quem realmente necessita nesse momento tão delicado que nós vivemos. E falamos de fome, né? Com tanta forma de plantar, de dar, teríamos comida para todo mundo. E de forma limpa, né? E, infelizmente, não é assim que acontece. essa distribuição não vem dessa forma, né? De uma consciência onde que todos possam compartilhar da mesma mesa, da mesma alimentação, que para muitos faltam. Então, não deveria existir isso, né? Isso me toca muito, me deixa muito pensativa, né? O quanto que a gente consegue abrir a nossa geladeira e ver tantos alimentos e para outros não ter nada. mas você é muito emocionada. Você faz a diferença. Você faz a diferença. Cada um fizer assim, minha menina. E cada um fizer assim. Você é linda. Você é linda. Você faz a sua parte. Você vai lá, fala com o feirante, carrega e leva. Para de culpar o povo brasileiro. Faça a sua parte. Não, mas eu só estou falando para se despertar, né? Despertar, Aninha. Despertar que todo mundo possa aproveitar da mesma colheita, né? Que a gente não possa falar mais em fome. Vamos ver se esse acordar acaba excluindo isso da nossa palavra, do nosso mundo, né? Fome. E aí é isso. Então, trabalhar... Hoje eu trabalho, né? Com ecogastronomia, dando palestras, cursos, oficinas, ministrando aí para crianças, adultos, adolescentes. Amo isso. E também fazendo aí essa... Dando consultoria, treinamentos para algumas empresas sobre ecogastronomia. Usando aquilo que nós já temos aqui. Para não precisar de vir de longe, né? Então, olha aí. Por isso que a gente falou aqui no nosso livrinho, Arca do Gosto, que nós temos tanta coisa que as pessoas... Quando eu falo assim, castanha é semente do baru, castanha do baru, e está vendendo lá na Cerealista, tem acesso para todo mundo. Mas, ah, eu conheço a nozes, eu conheço as outras coisas que vêm de longe, né? A tâmara, enfim. Outros alimentos lá de outros países, que às vezes a gente nem imagina onde fica o país, né? E não conhece o que a gente tem aqui de tanto... Tão gostoso, saboroso, e que nutre de forma aí tão bacana. Quando a Ana falou do Cambuci, temos até um bairro chamado Cambuci, né? E muita gente nem sabe que fruta que é essa. O que é Cambuci, né? Então, é isso. Então, vamos trabalhar. Isso é ecogastronomia. É trabalhar com o que a gente já tem aqui. Não precisar de transporte de longe. Claro, uma coisa é você consumir de vez em quando, mas vamos valorizar o que temos, né? Dentro dos nossos biomas, como a Aninha aí falou. Então, por isso, temos nesses nós de rede, então, temos também a educação, né? Que a gente trabalha, fizemos um projeto bem bacana, que é o Caracol, que já vamos estar divulgando 18 e 19, para fazer várias práticas alimentares, educação do gosto nas escolas, enfim, aonde quiser. ensinando passo a passo como que as pessoas possam entender essa importância do alimento e levar as pessoas. E também temos o filme em Anderecó, que lindo. Também fizemos pela GT Educação, que vale a pena ir. Qual o nome desse vídeo? Qual o nome? Anderecó. Ah, eu podia ter compartilhado. Não, mas quem não... Tem no YouTube. Tem no YouTube. Tem no... Eu vou soletrar para você. Tá. Que é bem legal. Tá, que aí a gente põe o link aqui. Tá bom. Nanderecó. Nanderecó. Acho que eu já... Calma aí. Nanderecó. Ah, com K, né? Isso! Nanderecó, comida e educação. É H... É N-H-A-N-T-E-R-E-K-O. Eu vou pedir para o Daniel colocar aqui. Lindíssimo! E a gente faz essas atividades, né? De práticas. A Ana participou também na nossa... Com toda a estrutura aí, com esse ar. Mestra maravilhosa. A gente conseguiu fazer todo esse trabalho maravilhoso e para divulgar. Fizemos o Terra Madre Brasil, ano passado, em 2020. Divulgando muita coisa boa que tem nesse país. Olha, gente, eu queria ficar aqui o dia inteiro falando com vocês, porque quando eu falei para a Ana, olha, são 50 minutos, eu falei, nossa, eu sou muito metida, né? Falar para elas falarem as duas em 50 minutos. Mas é o tempo que a gente fez. Falamos tudo. E eu queria falar o seguinte, a gente tem uns comentários, é isso, desculpa interromper, mas é que eu queria ler para vocês, né? Pessoal agradecendo, falando que esse trabalho é lindo, né? Inclusive, acho que alguém que trabalha com vocês, Luciene Marques, não sei, porque ela fala, lindo o trabalho do nosso eslouro, acho que sim. É uma super parceira linda. Ah, então. Aí falando da conversa, que foi deliciosa, com certeza, achei divina. E é isso, pessoal. Vou pedir desculpas, mas a gente realmente cumpriu o horário certinho. E olha só, foi perfeito o link de vocês, mais uma vez agradeço, porque nós teríamos toda essa parte do alimento para a alma na primeira parte. Aí eu vou explicar, a gente tem agora a apresentação, por isso que eu não quero atrasar, do Tata Catulemburange, que é o líder religioso do Ilê, que está em Parelheiros. E a gente tem toda essa relação que vocês falaram agora com essa região. Porque lá são os produtores. Então vai ser... Na verdade, ele saiu da ordem, né? Eu vou explicar por quê, mas vai dar muito certo. Então, olha, você está me provocando, olha. Esse é o Parelheiros. Olha o Parelheiros. Partição, Anílio. Parelheiros. Júnior. Amiga, Parelheiros. Duas coisas que você tem que conhecer aqui em São Paulo. Um é o mercado... Três, né? Mercado, zona cerealista e Parelheiros. Porque se não conhecer isso aí, não conheceu a comida e as coisas. É a nossa área rural, né? A área rural. Não, e lá tem passeio turístico. Tem um passeio turístico do pessoal do Cambuci. Nós mostramos no Celebrando a Urbi, eu trouxe o pessoal de Parelheiros. Nossa, todo mundo ficou encantado, que nem imagina, né? Gente, eu vou ter que terminar a salária, mas eu queria agradecer. E olha, já fico o convite, porque eu vou fazer um do Cambuci, e aí eu quero... Aí não vamos dar 50 minutos, vou dar uma hora para cada uma. Aí vocês falam mais, mais, mais o dia inteiro. Eu vou encher a minha sala aqui com a minha pescadora, com as minhas artesanhas, muita gente para falar, muita gente. Eu prometo. Aí a gente vai bolar um outro evento, eu já estou aqui coordenando. Já pensando, né? Então, olha, beijo para vocês, muito obrigada. Obrigada a todos, muito obrigada. Vocês são maravilhosas. E, gente, vou me desconectar daqui, mas ainda temos o vídeo do Tata, e é imperdível, tá bom? Então, até já. Obrigada, Ana, obrigada, Adriana. Beijo. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.